Fomos às ruas para perguntar às pessoas o que elas sabiam sobre a diabetes. Eu acho uma coisa grave, né? É um acúmulo de açúcar, glicose, na corrente sanguínea, que prejudica muita coisa, a visão, você entendeu? Atinge o pâncreas, né? Também. E as coisinhas mais. Para mim é uma doença que faz com que o açúcar acaba ficando tóxico no sangue. É mais ou menos isso que eu acho que é. O que é que é, eu não sei mais ou menos, porque eu só tomo remédio. Eu acho que é uma doença, mas eu não sei como que ela é, por que que ela existe, aonde que está, como começa, não sei. Tabagismo, dizem que também da diabetes. Ah, procurar médico, né? Uma recomendação melhor, né? Nada como a ciência, mas às vezes é bom ter orientação do médico devido às condições de cada um ter um organismo. Às vezes nem tudo que é bom para você, para ela, é para mim. Então tem que ter uma orientação correta, ver se as coisas são boas para te olhar, né? Surpreendentemente, um número significativo de pessoas com quem conversamos não soube dizer o que significa, suas complicações e possíveis tratamentos. Reúnimos, então, especialistas no tema para esclarecer o que é mito e o que é verdade quando o assunto é diabetes. Sim, há diferença. O diabetes tipo 1 é um diabetes relacionado mais às pessoas mais jovens, geralmente ela acontece na mais tenra infância, pode acontecer inclusive com bebezinhos, e ele está mais relacionado nessa fase mais inicial da nossa vida. É um diabetes relacionado, é considerado uma doença autoimune, onde o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, ele tem uma deficiência muito grande na produção de insulina, e também ele tem as células que produzem, não mal formadas, mas com uma produção baixa de insulina, e isso faz com que haja um aumento da glicose, ou seja, do açúcar circulante no nosso organismo. Como eu já disse, é considerado uma doença autoimune, diferentemente de uma doença adquirida no diabético tipo 2. O diabético tipo 2, ele acontece nas pessoas de mais idade, geralmente a partir dos 40, 50 anos, e são pessoas que podem ter fatores agravantes associados, como por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, que são condições que podem predispor ao diabetes, além da condição histórica, hereditária no caso. Se você tem diabéticos na família, pais de diabéticos, você pode ter um fator agravante aí, que é a evolução ao longo da idade, com esses fatores agravantes que eu já coloquei, de desenvolver diabetes em algum momento da sua vida. Não podemos perceber a insulina como uma medicação que causa dependência, porque uma, a pessoa tem a necessidade do uso da insulina, porque sem ela, ela vai morrer. A insulina é um hormônio essencial à vida. Sem ela, ela vai ter a descompensação dos seus níveis glicêmicos, e será internada em um quadro grave, que a gente vai chamar de cetoacidose diabética. A outra, ela vai precisar do tratamento para melhorar os seus níveis glicêmicos. E, nesta segunda opção, onde você tem a associação da insulina para o controle glicêmico a outras medicações, mudando-se o padrão metabólico desta pessoa, é possível que se reverta a necessidade. Ou seja, perdeu-se peso, aumentou a atividade física, modificou o padrão dietético, há uma melhora da ação da insulina produzida pela pessoa, há uma melhora do controle glicêmico, e há, então, uma possibilidade de se reverter esse quadro e não precisarmos mais da insulina. Costuma dizer que existem duas formas de nós orientarmos o consumo alimentar. Uma são orientações gerais, onde eu vou sugerir, ou dar essas dicas. Não faça uso disso, não faça uso daquilo, prefira tais e tais alimentos, porcione assim e assim. Essas são orientações bem genéricas, que a gente adoraria que estivessem em outdoors, ou em qualquer lugar, porque são orientações que servem realmente para todos. Porém, uma orientação individualizada, onde eu vou mensurar quantas fatias, quantas colheradas, quantos ml, quantos copos, essas são orientações individualizadas, em que a gente vai levar em conta a estatura, o peso, a atividade, a idade, muitos fatores. A origem do diabetes e tudo mais. Então, sempre que uma conduta nutricional porcionar ou mensurar as quantidades, ela é individualizada, ela não deve ser aproveitada por outra pessoa. Nós temos várias organizações de serviço. Hoje, a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, ela coloca a atenção primária como uma responsabilidade de acolher esse paciente, classificar dentro da sua condição por risco, e identificar dentro das condições qual o indivíduo que tem a suspeita, ou mesmo que já desenvolve alguma atividade. A partir desse momento, você vai fazer, profissional, enfermeiro, e no caso também é um médico, como integrante da equipe de saúde, na atenção primária, ele vai desenvolver um acompanhamento, que por protocolo, dependendo do grau desse paciente, ele faz um atendimento com o enfermeiro, faz um atendimento com o médico anual, e sendo feito os acompanhamentos, tanto a prescrição de medicamentos, certo? Na terapia de precessão de cara, como também na solicitação de exames, que são padronizados por programas de saúde pública. Nós temos aí vários protocolos, várias diretrizes, temos os cadernos de atenção da pessoa primária, no caso, e que eles noteiam e direcionam a nossa pessoa. Lembrando que esse paciente, ele precisa de um acompanhamento, um acompanhamento oftalmológico, um acompanhamento de outras especialidades, para tentar identificar o quanto antes, de forma precoce, algum tipo de ocorrência, de agravamento, por exemplo, no caso da oftalmologia, de retinopatias, de algum déficit visual, ou mesmo de ágio ao grau de catarato ou cegueira. O endocrinologista dá dicas de como e onde a população pode procurar informações verdadeiras. Hoje em dia, nós temos um acesso à informação como nunca ontem estivemos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma criação de conteúdo de péssima qualidade e com informações equivocadas. A nutricionista destaca a importância do acompanhamento de profissionais para um bom tratamento. O indivíduo que está com diabetes diagnosticada, independente da sua origem, ele vai conseguir prolongar e manter a sua glicemia muito mais estável, se fizer uma boa conduta nutricional. Então, a sugestão é que, sim, se procure o profissional para ter essa orientação, para conseguir conduzir o seu dia a dia, pois sabemos que, se a gente mantiver a glicemia estável, os riscos das comorbidades, das complicações do diabetes, eles vão cair muito. Então, sim, busquem esse acompanhamento. Esse acompanhamento é importante que seja, que converse com os demais profissionais para que a gente consiga, somando todas as terapêuticas que vamos estar fazendo, trazer o melhor resultado possível para esse indivíduo.